Inicialmente, o tenista só seria avisado.No entanto, a arbitragem decidiu eliminar o par torneio. Mesmo com Kato admitindo não tinha intenção de bater na garota.Vale lembrar que a regra do tênis diz incidentes como esse quando intencionais, estão sujeitos à exclusão atleta. Agora, a dupla Boscová e Tormo são garantidos nas quartas de final da competição. Seus oponentes serão a americana Nicole Melichard Martini e Ellen Pérez, da Austrália. Desculpa logo após a partida, Kato foi às mídias sociais e pediu desculpas pelo que havia acontecido, o que ela chamou de infeliz. Foi completamente não intencional. Como resultado, sou penalizado pela RG por perder meu prêmio em dinheiro e pontos.